Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos lá galera Pra mais um vídeo, mais um episódio de Futebol DT da nossa série De futebol, nosso querido Futebol DT Hoje, como vocês veem aí Falaram sobre os times paulistas, o que eu imagino pra cada um dos quatro times paulistas Que estarão na série A do Brasileirão de 2019, galera Vamos lá, pro começo do ano, como que eu não cheguei em nenhum momento talvez no Futebol DT a deixar isso claro Vendo, eu não fiz um vídeo específico sobre isso Mas observando os meus comentários, a gente pode criar uma lógica na qual eu coloquei O Santos como a primeira força, e isso desde o começo do campeonato O Palmeiras como a segunda, o Corinthians como a terceira e o São Paulo como a quarta E isso desde o começo do campeonato mesmo, né Antes da primeira rodada ocorrer Com o passar do tempo, galera, e pra fazer final do Paulista, houve uma mudança O Palmeiras caiu pra terceira posição O Corinthians pra mim veio como a segunda E como a segunda força em nível de qualidade de futebol Mas muito perto ali do Santos como possível campeão paulista O que acabou acontecendo, galera Chegou um momento ali no qual eu comecei a apostar mais na equipe corintiana Pro segundo jogo das semifinais Até o primeiro jogo 2x1 do Corinthians Eu ainda imaginava o Santos vencendo o Paulista E depois o Corinthians passou e pra final eu já fui bem mais de Corinthians do que de São Paulo Como alguns foram, outros acharam que o futebol do Corinthians não seria suficiente Galera, eu mantenho esse fim do... Essa minha análise, vamos dizer assim, final Em ranking pro brasileiro Pra mim o Corinthians vem como a primeira força Nacional e não sopaulista pra ganhar o brasileiro E pra mim o Santos vem como a segunda força nacional E não sopaulista pro brasileiro Pro brasileirão não só, né galera Pro resto do ano Tudo bem que esse aqui é mais específico de brasileirão Principalmente considerando que o Corinthians e Santos não tem libertadores Então isso aí serve, claro Primeira força pro brasileiro E pra Copa do Brasil também, galera Na Copa do Brasil talvez eu colocasse uma vantagem até maior pro Santos, galera Apesar de que o Corinthians também pra mim vem muito forte Galera, o Palmeiras se mantém, na minha opinião, como a terceira força Até próximo ali de uma possível segunda colocação Na verdade é assim, galera Eu acho que o Santos tá próximo ao Corinthians E o Palmeiras tá mais próximo desses dois do que o São Paulo tá do próprio Palmeiras Mas mesmo assim, galera, eu acho que ainda falta a gente ver o Palmeiras mesmo, né Os melhores resultados do Palmeiras não foram em grandes jogos O próprio 3x0 sobre o Melgar No Allianz O 5x0 contra o Novo Horizontino Um desempenho no máximo bom do Palmeiras Que ficou totalmente mascarado por um placar excelente E então assim, acho que falta a gente ver o Palmeiras em outras torcências Mas galera, pra mim, eu ainda o mantenho na terceira posição E o São Paulo, galera, apesar de pra mim ainda estar em quarto Também não é uma grande diferença pra esses três de cima Inclusive o Lucas Show Como vocês sabem, galera, meu irmão aqui no momento está no mesmo recinto, galera Ele me falou antes do começo do vídeo, o Lucas Show falou assim É, pra mim os quatro paulistas Certo, o Lucas Show? Pra mim os quatro paulistas, ele disse Pra mim os quatro paulistas vêm bem fortes E eu concordo, galera E acho que é um comentário muito bom feito por ele Que eu compro, né Eu compro esse comentário, essa opinião Mas aí, claro, com o meu ranking definido Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo Galera, pro Corinthians, o que eu imagino? Um título ainda Pro Santos, o que eu imagino? Um título ainda Pro Palmeiras, o que eu imagino? A luta entre quinta e sexta posição do brasileiro Não imagino o Palmeiras no G4 Pro São Paulo, eu acho que o degrau é um pouquinho mais abaixo, galera A luta ali pra sétima, oitava posição do campeonato Então Santos e Corinthians, resumidamente, pra mim Esses dois times, pelo menos um deles, acho que ainda ganha um título E acho bem possível que os dois ainda ganhem Um brasileiro, o outro a Copa do Brasil Pra mim o Santos é um time melhor E eu não tô sendo Eu não tô sendo aqui Ai, amante do futebol arte Do futebol bonito É diferente, galera Aqui eu estou apoiando o futebol bem jogado O Santos não é só bom ofensivamente É um time muito bem estruturado no geral Joga bem, né? E o Corinthians também joga bem De uma maneira diferente, na minha opinião, inferior A do Santos E por incrível que pareça Até, ironicamente, eu imagino o Santos Até mais forte pra Copa do Brasil Mesmo com o estilo de jogo Teoricamente seria mais vantajoso Num brasileirão, galera Então eu estaria transferindo aí O Corinthians pra topo brasileiro Como se fosse um mata-mata Jogo a jogo E o Santos pra desenvolver um trabalho O Santos pra desenvolver um trabalho Pra Copa do Brasil É até irônico A coerência A lógica do que eu tô falando aqui Me deveria colocar Me deveria fazer Colocar o Corinthians Como favorito pra Copa do Brasil E o Santos do Brasileiro Mas pra mim não, galera Pra mim é o contrário Com os dois times chegando Com os dois times, na minha opinião Chegando muito bem nas mãos Pro Palmeiras Eu acho que dá pra chegar Quartas No máximo Semifinais da Copa do Brasil Pro São Paulo Acho que para ali Nas quartas O Palmeiras na Libertadores Pra mim não vai longe Eu acho que se chegar Pra as quartas Já tá até demais E o São Paulo, galera Eliminado pelo Tagueres Na fase Na fase de pré-Libertadores E a fase de pré-Libertadores E a fase de pré-Libertadores E a fase de pré-Libertadores